E aí, pessoal, tudo certo? Nessa videoaula de hoje, nós vamos aprender um pouco sobre regla general de acentuação, regra geral de acentuação, tá bom? Então, vamos observar algumas coisas como o acento agudo, ele é chamado de tilde, então, o que em português a gente chama de acento agudo, né? Em espanhol a gente chama de tilde, tá bom? Não existem em espanhol como acento o til, o acento indicativo de crase e o circunflexo, tá? Então, não existem esses sinais gráficos aqui no espanhol. Aí, talvez você diga, ah, mas eu já vi no espanhol isso aqui, ó. É, mas isso aqui não é um til, tá? Isso aqui faz parte do desenho da letra, isso aqui é a letra N, inclusive é uma letra que não existe no alfabeto português. Então, N é uma letra, isso aqui, esse coisinha que parece um til, na verdade faz parte da grafia do desenho da letra, assim como, por exemplo, no I a gente coloca um pontinho, um pinguinho em cima, assim no N a gente coloca essa coisinha, essa cobrinha aqui em cima, tá bom? É, continuando. Em espanhol existe o trema, né? O que é chamado de diérices, mas ele não tá associado à tonicidade, né? O trema são aqueles dois pontinhos que atualmente não existe mais na língua portuguesa, mas que eram colocados sobre a vogal U pra indicar que ela era pronunciada, né? O fonema dela. Por exemplo, na palavra portuguesa, pinguim, antigamente a gente tinha os pontinhos aqui em cima do U, o trema, pra indicar que esse U é pronunciado, né? Pinguim, diferente de quando eu falo, por exemplo, guilherme. Quando eu falo guilherme, o U não é pronunciado, né? Gui, é diferente de gui. Mas aí, em português isso deixou de ser usado, mas no espanhol continua sendo usado. Então, a gente tem, por exemplo, na palavra pinguino, em espanhol, a gente tem a presença do trema, do diérices, tá bom? Continuando, de modo geral, palavras monossílabas não são acentuadas em espanhol. Por que eu coloquei assim de modo geral? Porque existem alguns monossílabos que sim são acentuados, mas não por causa da tonicidade, certo? Eles são acentuados pra diferenciar, são palavrinhas, são monossílabos que se escrevem igual, mas tem sentido diferente. Por exemplo, ele e ele. Ele sem acento significa o em português, é o artigo, né? Artigo definido. Já ele com acento significa, em português, ele, o pronome pessoal do caso reto, né? Então, se você quer conferir essas palavrinhas, esses monossílabos, você assiste ao vídeo no meu canal, que se chama Tilde de Acrítica. Então, tem aqui no meu canal, vou deixar aqui em cima no card, pra vocês conferirem o vídeo sobre Tilde de Acrítica, que seria o acento diferencial. Bem, no espanhol, a gente separa as palavras e aí, de acordo com a sílaba tônica, as palavras vão ser classificadas da seguinte forma. Elas vão ser classificadas em agudas, graves ou janas, esdrújulas e sobresdrújulas, tá bom? As agudas, em português, são chamadas de oxítonas. As graves ou janas, são chamadas de paroxítonas. As esdrújulas são chamadas em português de proparoxítonas. As sobresdrújulas, elas não têm um nome em português, um nome específico, tá certo? Mas elas acontecem em alguns casos do português também. Vamos ver aqui uma explicação mais detalhada do que seria um oxítona, o que seria uma paroxítona, uma proparoxítona. As palavras agudas ou oxítonas são aquelas que, quando eu separo, imaginemos que isso aqui é uma palavra. E cada quadrado desse, que eu coloquei aqui, seria uma sílaba da palavra, tá? Então, quando a última sílaba é a mais forte, né? Então, no caso, se essa aqui, da palavra que tivesse quatro sílabas, se essa aqui fosse a mais forte, a última, a gente chama de aguda ou oxítona, tá? Então, quando a última sílaba é a mais forte, a gente chama de oxítona. As palavras graves ou janas, que em português são as paroxítonas, são aquelas palavras que a sílaba tônica, ela é a penúltima sílaba, tá certo? Então, quando a penúltima sílaba é a mais forte, nós chamamos essa palavra de palavra grave, jana, ou em português, paroxítona. As palavras esdrújulas, que em português são as proparoxítonas, a sílaba mais forte é a antepenúltima sílaba, tá certo? Então, quando a antepenúltima sílaba é mais forte, a gente chama essa palavra de palavra esdrújula, em espanhol, em português chamamos de proparoxítona. E a sobre esdrújula, que a gente não tem um nome específico em português, a sílaba mais forte é a pré-antepenúltima, ou seja, a que vem antes da última, da antepenúltima. Observem sempre que nós estamos contando, nós estamos observando sempre de trás para frente, né? Então, a gente está observando da última para as primeiras, sempre observem nessa direção, nesse sentido, ok? Vamos ver aqui a regra. A regra diz que as palavras agudas, as oxítonas, em espanhol, elas se acentuam quando elas terminam em N, em S ou em vogal, tá bom? As palavras graves ou janas, as paroxítonas, elas vão ser acentuadas quando elas não terminarem em N, S, vogal. Percebam que ela é o contrário das agudas. Enquanto que a gente acentua as agudas quando terminam nisso aqui, as graves só vão ser acentuadas se elas não terminarem nisso, tá? Então, se uma aguda termina em N, a gente acentua. Mas, se a grave terminar em N, não acentuamos, tá? A regra das esdrúgulas é muito fácil. Acentuam-se sempre as esdrúgulas. Todas as esdrúgulas são sempre acentuadas. A mesma coisa funciona para as sobre-esdrúgulas. Todas elas são sempre acentuadas. Essa é uma regra que também existe no português, é a mesma, né? As palavras proparoxítonas, elas sempre são acentuadas no português. Vamos ver alguns exemplos de frases para ficar mais fácil. Nós temos aqui palavras agudas. Então, vimos que as palavras agudas são acentuadas quando terminam em N, S e vogal. Vejamos essa primeira palavra, balón. Na palavra balón, a sílaba mais forte é lon. Então, ela é realmente uma oxítona, uma aguda. Por que é que ela recebeu o acento? Porque ela é uma aguda que terminou em N e a viu que as agudas que terminam em N são acentuadas. Vejamos outra palavra. Café. Café, a sílaba mais forte é fe, então ela é uma oxítona, uma aguda. E aí a gente observa que ela foi acentuada, por quê? Porque ela é uma aguda que termina em vogal, tá bom? Vamos ver outra palavra. Eu tenho a palavra ressus, né? Jesus em português. Então, ressus também é a última sílaba mais forte, então é oxítona, né? A palavra aguda. E ela foi acentuada, por quê? Porque ela terminou em S. E a gente viu que quando ela termina em S, a gente acentua. Rubi. Rubi também a gente observa que é uma aguda terminada em I e I é uma vogal. Então, se é uma vogal, é acentuada. Vamos agora ver uma observação. A gente não deve acentuar as agudas que terminam em S quando antes dela vier uma consoante. A regra geral diz o quê? Que eu devo acentuar as agudas que terminam em S. Porém, se essa aguda terminar em S e antes, vejam aqui, ó. Antes desse S vier uma consoante, aí nesses casos nós não acentuamos. Ó aqui as palavras robots, tic-tacs, zig-zags. Então, nesses casos aqui, onde antes do S vier uma consoante, aí a gente não acentua nos casos das agudas. Vamos para agora as palavras graves ou yanas. Então, como nós vimos, elas só podem ser acentuadas se elas não terminarem em N, em S ou em vogal. Não é isso? Vamos observar aqui. Fácil. Fácil é uma palavra grave. Está vendo que aqui é a penúltima sílaba mais forte. E a gente observa que a palavra fácil, ela terminou em quê? Em L. L não é N, não é S, nem é vogal. Então, eu acentuo. Vejamos outra palavra. Tórax. Tórax é uma palavra grave. E ela terminou em X. Como o X não é N, nem S, nem vogal, então eu vou acentuar. A palavra açúcar. Açúcar também é uma palavra grave, porque você vai perceber que ela é a penúltima sílaba mais forte. E aí ela terminou em R. Como o R não é N, não é S, nem vogal, então eu acentuo a palavra açúcar. Sempre acentuando na sílaba tônica, na sílaba mais forte. Colégio. Colégio terminou em O. Como terminou em O e O é vogal, então a gente não pode acentuar. Está certo? A mesma coisa vai acontecer com família. Em família, a gente tem aqui, ó, terminado em vogal. Grave, Odiana, terminada em vogal, não se acentua. Vejamos mais outra. Pátio. Pátio também é uma grave que terminou em vogal. Se terminou em vogal, a gente não vai acentuar. Está certo? Se terminar em N, em S. Em vogal, a gente não acentua as palavras graves. Uma observação aqui. A gente deve acentuar as palavras graves, sim, quando terminou em S. Apesar da regra geral dizer que a gente não deve acentuar quando ela terminar em S, mas se antes desse S vier uma consoante, aí a gente acentua. É o caso de bíceps e cómics. Certo? Nesses casos, sim. Quando antes do S vier uma consoante e essa palavra for grave, ou IANA, então a gente vai sim acentuá-la. Tá bom? Vamos ver agora a regra das esdrulas, que é muito simples, né? Que sempre são acentuadas. Então, vejamos alguns exemplos. Nós temos aqui a palavra mecânico. Mecânico, percebam que não foi a última, não foi a penúltima. Foi a antepenúltima, a sílaba mais forte. Então, ela é uma palavra esdrúgula. E toda esdrúgula deve ser acentuada. Por isso que mecânico recebeu o acento. Petróleo. Petróleo também é uma palavra esdrúgula e toda esdrúgula deve ser acentuada. A palavra termômetro. Termômetro também é uma palavra esdrúgula, então a gente já pode colocar o acento porque toda esdrúgula é acentuada. Lámpara. Lámpara também é uma esdrúgula. Tá vendo que a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, a gente acentua porque toda esdrúgula é acentuada. E a regra, por último, por fim, das sobreesdrúgulas é a mesma das esdrúgulas. Sempre são acentuadas. As palavras sobreesdrúgulas elas são formadas de uma maneira diferente. E elas são mais raras no espanhol do que as outras. As palavras sobreesdrúgulas, geralmente, elas são a formação de um adverbio que termina em mente. Ou então, quando eu junto um verbo com alguns pronomes. Vejamos aqui alguns exemplos. Se eu colocar, por exemplo, rapidamente. Rapidamente em espanhol, essa é a sílaba mais forte. A gente recai o acento aqui porque ela é sobreesdrúgula. Percebam que se essa sílaba fosse mais forte, eu chamaria ela de aguda. Se a sílaba mais forte fosse esta, eu chamaria de palavra grave ou jana. Se fosse essa, eu chamaria de palavra esdrúgula. A partir daqui para cá, qualquer sílaba mais forte, eu vou dizer que essa palavra é sobreesdrúgula, que é o caso de rapidamente. Vejamos outro exemplo. Últimamente. Últimamente também, ó. Seria aguda, grave, esdrúgula. A partir dessa para cá, seria tudo sobreesdrúgula. Então, como essa é a mais forte, então é a palavra sobreesdrúgula, tá bom? E aqui eu tenho um caso de um verbo, que é entrega no imperativo, junto com dois pronomes, te e lo. Só que em espanhol, a gente não faz feito no português. A gente coloca o verbo, o tracinho e o pronome. Aqui a gente coloca tudo junto em espanhol. Então, fica uma palavra só. Entregatelo. Então, entregatelo. A gente vai perceber que se essa fosse a sílaba mais forte, seria aguda. Essa seria grave, essa seria esdrúgula. E aqui ou para cá seria sobreesdrúgula. Então, toda sobreesdrúgula é acentuada. Pessoal, é isso aí. Eu espero que vocês tenham entendido. Eu tentei fazer de uma forma bem detalhada, bem explicada. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Se vocês ainda não são inscritos em um canal, se inscrevam. Clica aí no botãozinho de se inscrever, porque aí você pode acompanhar melhor os vídeos que chegam ao meu canal toda quinta-feira. Grande abraço. Até mais. Tchau. 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 Tchau.